Oi gente são todos bem-vindos a mais um vídeo primeiro rolezão KBM de verdade depois de todo acontecido tô indo ali no shopping para eu retirar uma encomenda que eu comprei na internet e eu coloquei para retirar lá né porque se você comprasse pela internet era muito mais em conta do que comprando pessoalmente aqui que eu pensei eu vou comprar pela internet vou ganhar o desconto para ter o mesmo produto com preço muito mais em conta então vamos lá que hoje eu vou revelar para vocês algumas coisas que vocês não sabem ainda diferente tudo que aconteceu do acidente né quanto que ficou para arrumar o carro se ainda precisa fazer alguma coisa se é caro se é barato como é que foi como é que não foi só que antes vamos abastecer o pulsante coloca sem gasolina comum por favor vamos ver quantos quilômetros que vai dar e eu vou lá os r$ 100 deu 17 litros esse carro aqui na cidade ele faz mais ou menos 9 10 quilômetros o litro então vai dar para andar 170 quilômetros com cem reais você tem aquela aplicativo aqui do poço que dá o que tiver que não não tenho e aí E aí E aí e boa tarde toma obrigado tamo junto como eu tava com saudade de andar nesse carro aqui gente Nossa senhora já deu as aceleradinhas Nossa que saudade que eu tava velho e o que que eu vim fazer aqui no shopping eu vim pegar minha chuteira nova né porque eu tô jogando bola com a chuteira toda rasgada e aí quando eu vou chutar a bola chuta o chão só que para economizar eu comprei na internet e eu coloquei para retirar porque comprando aqui pessoalmente a chuteira tava r$ 250 e comprando pelo site ela tava 200 aí pagando no pics e retirando ela caiu para 170 e poucos nossa promoçãozinha vamos procurar o estacionamento para o BMW como é bom dirige esse carro aqui eu tinha esquecido estacionar aqui longe de todo mundo para não dar ruim o orçamento que eu vou mostrar para vocês tá bem aqui ó tá tudo aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco vocês vê a facada que foi para arrumar o carro e ó que nem acabou a gente ainda tem que levar ele para fazer algumas outras coisas só quando chegar em casa eu mostro para vocês vamos lá logo o caramba onde o celular caiu gramado gramado olha que carro pequenininho combina com a Thainá esses carrinhos assim ó ó o tanto de vaga que ainda sobra E aí 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 e eu acho que isso aqui era uma bolsinha e uma pochete para bicho do mato mesmo né o pochete é feio eu acho que dá para usar não dá que aí é para colocar a câmera aqui e as baterias que eu amo um monte de bateria no bolso ficaria mais ou menos assim ó bonitinho demais bem discretinho melhor do que aquela bolsa grandona aqui né sei lá é melhor nada né já peguei a chuteirona e eu ganhei essa cartinha aqui ó que ela me dá 10% de desconto na próxima compra só que eu tenho que comprar hoje ó dia 22 do 4 aí eu tô vendo de levar um meião porque minha chuteira é preta e aí o meu único meio que eu tenho é branco eu vou pegar o meio é um preto para combinar né ficar bonitão eu levo qual aqui acho que eu levar da puma ó esse aqui é bonitão para pegar um descontinho de 10 por cento meião tá 35 reais 10 por cento de desconto vai dar 399 menor que nada né olha a bichona aí gente não mostrei para vocês no último vídeo direito mas vou mostrar tudinho nesse vídeo vamos para casa quando chegar lá em casa eu não mostro para vocês tudo que aconteceu nesses últimos dias comprei um suquinho para mim para tainá tainá toda vez que ela vem no shopping ela gosta do suco do bagaço fica até zoando ela falei quem vai para o shopping tomar suco aí ela fala eu gosto de suco tá bom tá bom o suco é bom viu suco gostoso não sabia que o suco era bom assim não entra para dentro vamos seu safadinho Meg 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 safadeza rapaz e quem foi que fez isso aqui quero saber tá cavando aqui a planta velho quem é que fez o meu foi você né claro que não você acha que eu ia fazer isso e aqui temos o orçamento concluído do valor total que deu para arrumar o carro e o que que precisou fazer vamos lá teve que fazer o polimento de funilaria que deu dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais teve que fazer a tapeçaria que ficou 590 reais também o vigia desmontagem e montagem eu não sei o que que é ficou no valor de 676 reais e também a funilaria pintura tapeçaria mecânica que ficou no valor de 21.303 reais no valor total aqui meus amigos a gente chega na bagatela de 25.124 reais e 27 centavos e o resultado final foi esse aqui ó uma tampa do porta-mala nova um para-choque traseiro novo isso aqui também é novo nossa placa ainda tá amassada só que eu vou solicitar uma placa nova né porque querendo ou não amassou a placa zoou eles trocaram também o x1 né então esse aqui é novo e eu vou ter que mandar envelopar de preto de novo para combinar com o restante do carro que na frente eles pintaram nessa grade aqui todinha de novo que eu tinha mandado pintar nem ficou bom ficou bom assim né ficou do mesmo jeito que tava o para-choque também ficou até melhor do que tava porque esse para-choque que ele tinha uns arranhãozinho e eles pintaram novamente ficou perfeitinho bonitinho eu vou ter que mandar envelopar essa parte aqui também ó de novo porque zoou ela tá soltando eu não sei se vocês perceberam só que a gente perdeu aqui aqueles frisos e um colorido né quero o charme do carro que agora não tem mais exatamente porque quebrou só que aí eu fui comprar um novo e o bichão já chegou já tá aqui ó olha aí ó e aí e aí e aí e meu Deus do céu eu peguei ó eu peguei uma foto antiga aqui olha só para a gente ver a sequência então o primeiro é o vermelho segundo é o azul escuro ó tá ficando do terceiro as o bebê prontinho já coloquei aqui ó como é que ficou voltou a ter o coloridinho bonitinho é uma marca registrada do carro né sem ficar muito estranho bom dia e aí eu não tava igual a sua eu gente o Kaique foi embora me deixou aí depois eu olhei e não era você não olha aí ó o saco do bagagem fui lá trouxe um suquinho que lindo é do que de acerola morango e laranja Nossa que é bom hein você vai deixar para tomar suco do bagaça não fui buscar meu chuteiro difícil muito andar por aqui e depois desse pai sim bora porque eu não gosto de andar em São Paulo prefiro ficar dentro de casa que hora que eu vou passar aqui agora desse agora agora mesmo eu falo para tainá ver se nosso negócio é muito Patricio você tá na escola as criançada fala bem assim Nossa esse final de semana eu fui para a praia aí o filho da tainá todos você na semana do shopping que que vai para o shopping pede suco e você foi pediu não mas eu não fui para isso mas você vai para o para tomar suco Nossa depois que aconteceu a batida gente quando traumatizado eu ando olhando nos retrovisor da frente eu fico mantendo distância do carro da frente também fico olhando no retrovisor para ver se o cara não tá muito acolado em mim toda vez que eu vou parar eu ligo o piscar letra fica um trauminha na cabeça e você quer ver a minha chuteira nova nossa chuta de que marca que que é tá errou é linda a gente chuteiro na nova e a sua também tava tá isso aqui já era pateiro por lixo faz tempo pô olha isso aqui olha só já lixinho né E aí o Brown ganhei 10 porcento de desconto eu comprei um meão agora vamos ver se essa chuteira aqui é da boa né que aquela outra ele tinha colocado umas 5 6 6 para ela parar de ficar sambando no meu pé e aí que se você não trabalhasse com internet você seria o quê gandula e jogador tá difícil ó ó o meu ele tá aprovado gostei aí bem no pé qualidade boa foi confortável graça ficou bonita por caraca e olha que chuteiro na aqui ó top roxa por cento e setenta e poucos reais tá bom demais ó 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 vai ter vídeo hoje, ainda preciso dormir porque tá acontecendo muita coisa e eu tô registrando tudo pra poder compartilhar com vocês só que eu não posso falar agora, então eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou ainda não for inscrito, se inscreve no canal pra você não perder os próximos, e um beijão no coração de todo mundo até a próxima, falou e fui!